Olá pessoal, bom dia! Dia 2 de janeiro. E aí, como é que vocês estão? Talvez esse vídeo eu só poste na parte da tarde, mas já estou dando bom dia pra vocês, porque eu estou gravando ele pela manhã. Esse vídeo de hoje vai ser pra tirar dúvidas de pessoas iniciantes. Teve um comentário aqui de uma menina que me perguntou por que eu pesei a resina duas vezes. Então, vamos lá! Não é que pesamos a resina duas vezes, sim pesamos a resina primeiro e depois o endurecedor, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar na prática pra vocês como faz. Eu quero só dizer antes pra vocês que no nosso próximo vídeo eu vou falar pra vocês por que eu uso a madeira, essa madeira aqui, e esse clarozinho aqui, o que é? Na minha cidade aqui tá chuvoso demais, graças a Deus, né? Quando a chuva é na medida, a gente agradece. E eu vou dizer pra vocês por que eu uso essa luz aqui, tá bom? Inclusive, a resina endurecedor tá aqui pertinho dela, já tá... Deixar mais ou menos, digamos, no ponto que eu quero, né? Deixar ela porque tava dentro de uma latinha. E a latinha é meia fria, então coloquei ela em cima da madeira, coloquei ela ali na luz, pra dar certo. Vamos lá... Ah, e a minha balança, vocês estão vendo que ela tá assim como se fosse novinha, novinha. Essa daqui, já que vamos falar de pesagem... Deixa eu tirar essa peça daqui. Essa aqui foi a minha primeira balança. Eu não cobri ela, e olha só, ela é nova, e olha só, não funciona mais. Porque eu não cobri ela, tudo que foi de resina endurecedor foi entrando, ela ficou dura, os botões ficaram duros, e ela simplesmente parou. Mas ela também é nova. Agora, essa daqui eu já usei uma taticazinha melhor. Peguei o papel filme, acho que é assim que fala o nome desse plástico, e cobri. Peguei, inclusive, até tirei nesse instante esse plástico aqui, porque já estava impedindo de ter uma boa visibilidade da numeração, quando eu pesava. Mas ainda tem mais plástico aqui, não tirei por total, porque se eu tirar, vai esquilhambar a minha balança. Então, vamos lá para a pesagem. Lembrando que no Instagram, eu sempre deixo aqui nos comentários, pra quem quiser ir lá ver as minhas peças, tá bom? Se você ainda não deu uma voltinha pelo canal, deu uma voltinha, tem muita coisa interessante, em todos os vídeos tem bastante informações. Vamos lá para a pesagem. A resina. Outra coisa, trabalho com a resina epóxi da Ohana, que é uma coisa que vocês me perguntam muito. E a partir desse ano, eu vou falar bastante sobre as coisas que eu uso, tá bom? Talvez não diga tudo assim, né? Mas, olha, mexendo. Mas pretendo dividir um pouco mais com vocês, terá vídeo também de fornecedores. Se Deus quiser, logo mais, eu coloco aqui pra vocês. Vamos lá. Eu trabalho com a resina epóxi, como eu falei, da Ohana. E o meu celular vai ficar mexendo todas as vezes que eu bater na mesa. Trabalho com a resina epóxi de baixa viscosidade, tá bom? Deixa eu botar aqui minha máscara. É sempre muito importante o uso da máscara com o filtro, porque é o que vai filtrar os gases tóxicos, porque a resina solta nos primeiros instantes. Copinho. A gente sempre tem que usar, né? E o palito pra fazer a mistura. Não precisa se preocupar, que aqui já secou. No que eu vou fazer a minha mistura, não vai largar isso daqui. Ligou a balança. Zerou. Coloca o copinho aqui. Se der algum número, aperta nesse daqui, ó. Pare. Pra zerar. Zerou. Qualquer mexidinha que a gente der aqui, ela vai... Ela vai fazer isso. Pronto, zerou. Vamos pesar a resina. Eu tiro a minha resina de dentro da vasilha, porque fica mais prático usar aqui. Porque ela tem a boca larga. No que você vira, vem muita resina. Então, eu indico pra vocês comprar essas vasilhinhas de ketchup e maionese. A medida é... Só um instantinho. Deixa eu só pesar aqui. Eu quero pesar 10. Pronto, 10. A medida sempre é... Se eu colocar 10 de resina, eu coloco 5 de endurecedor. Se eu colocar 20 de resina, eu coloco 10 de endurecedor. Se eu colocar 30 de resina, eu coloco 15 de endurecedor. Sempre é 1 e a metade. 1 e a metade. Uma quantidade de resina e a metade de endurecedor. Tá bom? Agora vamos... Agora vamos... Ó, agora aperto em tare de novo. Zerou. Eu vou colocar 5 de endurecedor. Por isso que a gente pesa duas vezes. 5. Entenderam? Coloquei 10 de resina e 5 de endurecedor. Passou tanto um ponto no 10 como um ponto no 5. Não tem problema. Agora eu desligo e misturo por 5 minutos para evitar que dê alguma coisa errada, que dê blush, alguma coisa assim. Fico misturando aqui por 5 minutos. Misturo devagar para evitar bolhas. Mas é isso. Tá bom? Para você que tinha a curiosidade de saber por que a gente pesa duas vezes. É porque pesamos primeiro a resina e em seguida o endurecedor. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rápido. Um vídeo mais para iniciantes. Mas eu espero que tenha ajudado alguém. Tá bom? Beijo pessoal. Tchau e até a próxima. Tchau.